Ele vai ouvir o seu clamor Vai dizer, meu filho, aqui estou Ele vai cumprir tudo o que lhe prometeu Entrega seus caminhos ao seu Deus Sua voz te surpreenderá Vai sentir que perto Ele está Ele atende seus fiéis E como fez com Moisés Pra você também o mar se arra Sossega, não perca o som Não se preocupa, você vai vencer Todas suas lutas Porque tá sofrendo em vão Por antecipação Tirar, filho, os seus problemas Deixar que eu resolvo E se te condena Eu te absolvo Seja lá qual for A sua acusação Sua voz te surpreenderá Sua voz te surpreenderá Ele atende seus fiéis E como fez com Moisés Pra você também o mar se arra Sossega, não perca o som Não se preocupa, não perca o som Tirar, não perca o som Tirar, filho, os seus problemas Tirar, filho, os seus problemas Tirar, filho, os seus problemas Deixar que eu resolvo E se te condena Eu te absolvo Seja lá qual for Seja lá qual for A sua acusação Sossega, não perca o som Não se preocupa, você vai vencer Todas as suas lutas Porque tá sofrendo em vão Por antecipação Tirar, filho, os seus problemas Deixar que eu resolvo E se te condena Eu te absolvo Seja lá qual for A sua acusação 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 Seja lá qual for A sua acusação